Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast no YouTube. E como você já deve saber, aqui é um canal diferente. Como as histórias, elas vêm de um podcast que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação. Combinado? Então hoje eu vou contar pra você um conto folclórico do Vietnã chamado O Príncipe e a Melancia. O autor é desconhecido e tem várias versões. E uma delas foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez, há centenas de anos atrás, um vendaval que soprou bem forte pela terra do Vietnã que as palmeiras se inclinaram tanto que deixou vários galhos no chão. Além disso, telhas vermelhas do teto do Grande Palácio foram arremessadas pro outro lado do pátio. No mar, ondas enormes declaravam guerra aos penhascos, batendo neles com toda a força da natureza. A maioria dos pescadores locais tinham visto a tempestade vindo de longe e haviam colocado seus barcos bem pra trás da costa e amarrando-o rapidamente ao chão. Mas um navio mercante foi pego na tempestade e seu casco foi destroçado pelas rochas. Todos a bordo se afogaram, exceto uma pessoa. Por um milagre, as ondas carregaram uma cesta contendo um bebê recém-nascido que foi parar na areia da praia, não muito longe do Grande Palácio. Na manhã seguinte à tempestade, a mulher de um pescador estava passeando pela praia procurando por algo de valor quando ela viu um bebê chorando e viu a cesta sob algumas folhas de palmeiras arrancadas. Ela sabia que pelas roupas que enrolavam o bebê, de que ele pertencia a uma família rica. E não sabendo o que fazer, ela o pegou e o levou ao palácio em busca de alguma recompensa. Quando o rei ouviu sobre o recém-nascido que havia sobrevivido à tempestade por um milagre, ele imaginou que a criança era realmente muito especial e resolveu adotá-la. E então, o bebê cresceu e se tornou o príncipe Mai Aenchen. Mai Aenchen provou ser um jovem bem popular, com sabedoria e conhecimento mesmo tão novo. Muitas vezes, os conselheiros do rei consultavam sua opinião antes de tomar uma decisão, porque ele entendia melhor o coração do rei e seus desejos do que qualquer outra pessoa. Seu pai adotivo o amava tanto, talvez até mais do que seus filhos naturais. Quando Mai Aenchen fez 20 anos, o rei fez com que ele se casasse com uma de suas filhas, a princesa Kouba, que era sua amiga desde a infância. A celebração foi a mais extravagante do reinado. Foi tão grande que o filho do rei, Príncipe Hau, ficou com inveja por essa festa de casamento ter sido mais luxuosa do que a sua própria. Meu pai quer fazer com que Mai Aenchen seja seu sucessor. Ele pensou... Não posso deixar que isso aconteça! Então, o Príncipe Hau subornou o chefe do guarda-costas do rei e também ao governante da casa. Em troca do dinheiro, essas pessoas começaram a falar mentiras sobre Mai Aenchen. Ele cresceu bem arrogante. Caiu a máscara do favorito do rei. Ele está tramando um golpe. Quanto mais os rumores se espalhavam, mais difícil estava de saber onde tudo começou. Eventualmente, o chefe dos guarda-costas dirigiu-se ao rei e disse que Mai Aenchen tentou contratar seus serviços para derrubar o rei. A priori, o rei não acreditou nessa mentira sobre seu filho adotivo. Mas logo outras pessoas do palácio, que também estavam confusas sobre os rumores, confirmaram. Com grande tristeza em seu coração, o rei decretou que Mai Aenchen era culpado por tramar a traição e que seria banido do reinado para sempre. Fique tranquilo, meu amor. Vou ficar com você até a terra acabar, disse sua mulher à princesa Koba. E então, o casal entrou num barco que os levou para o mar adentro e foram parar numa ilha deserta. Mai Aenchen e Koba não se desesperaram, pois mesmo eles tendo perdido todos os privilégios, amigos e conforto, eles tinham um ao outro. Eles acharam uma fonte com água fresca e construíram uma cabana com folhas e galhos. Fizeram redes para pescar e aprenderam a subir em árvores e pegar bananas e cocos. Mesmo com tudo que eles comiam, sendo gostoso e fresco, faltavam em sua alimentação algo especial. Ai, essa noite eu sonhei com um delicioso banquete, disse Koba. Um dia, depois deles estarem na ilha por muitos anos, Mai Aenchen estava andando pelos penhascos quando ele viu um bando de pássaros brigando entre eles. Nossa, o que é isso? Por que esses pássaros estão tão excitados? Parecem estar com sementes. Disse ele pegando um punhado delas. Quando chegou em casa, espalhou-as no chão, em torno de sua cabana e ao longo do rio. Vários meses depois, durante uma das épocas mais quentes do ano, ele percebeu que começou a nascer umas plantas diferentes no lugar onde ele plantou as sementes. Nas próximas semanas, eles se espalharam como uma vinícola pelo chão e algumas frutas começaram a surgir sob as folhas. E elas se tornaram enormes frutas verdes, como nunca havia visto antes. Ao cortá-las, descobriu dentro uma área macia e vermelha. Ele cortou um pedaço e colocou em sua boca. A fruta derretia em sua língua como nenhuma outra. Caramba! Que delícia! Koba! Koba, meu amor! Você tem que provar essa fruta! Ela veio super animada e quando experimentou, ficou muito feliz e satisfeita. Hum, nossa! Que divina! Disse Koba. Foi sua primeira comida especial em sete anos. O casal decidiu chamar a fruta de melão vermelho. E tomaram cuidado em espalhar mais sementes para nascer outras. Os melões vermelhos, que conhecemos como melancia, eram uma das maiores alegrias da vida deles na ilha. Um dia, quando Mai Aitzen estava sentado na praia contemplando o vasto oceano e pensando em como sua vida mudou, ele esculpiu seu nome na melancia e jogou-a no mar, se perguntando onde seria levado. Talvez alguém em alguma terra distante tivesse a sorte de encontrar a deliciosa fruta e ser grato ao nome de Mai Aitzen, que estava gravado em sua casca. Assim, como o mar tinha sido amigo de Mai Aitzen quando ele era bebê, isso também se provou agora. A corrente levou a melancia de volta ao reino do Vietnã. A esposa de um pescador encontrou a maravilhosa fruta na praia e a levou para o palácio na esperança de uma recompensa. Quando o rei viu o nome que estava gravado na fruta, ficou surpreso com a lembrança de seu filho deserdado. Ele provou a parte vermelha da fruta e achou tão deliciosa que pensou que era o melhor presente que poderia ser dado a um rei, que era tão rico e tinha todos os prazeres que um ser humano poderia desejar. Ele pensou com carinho em Mai Aitzen e em seu coração ele o perdoou. Duas semanas depois disso, um navio foi enviado pelo rei até a ilha deserta e trouxe de volta ao palácio Mai Aitzen e Koba. Por fim, o rei entregou sua coroa a Mai Aitzen, que governou o Vietnã sabiamente e se tornou o rei Wung Wung VI. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E você viu que não foi nada legal que o irmão dele fez inventando histórias por aí? E uma curiosidade é que, por causa desse conto, a melancia é símbolo de sorte no Vietnã e as pessoas oferecem aos seus amigos e familiares como um presente no ano novo. Legal, né? E quer ouvir mais histórias como essa? Então entre no site eramavezumpodcast.com.br. Lá você também fica sabendo das novidades e pode entrar em contato. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!